Então voltando aqui, contextualizando, a Marta é uma mãe solteira desempregada e que foi imputada a ela uma renda de 9.282 dólares e que por algum motivo ela trabalharia até o cálculo dela chegar a 10 mil dólares por ano. E a partir desses 10 mil dólares por ano, faria com que ela teria direito a 520 dólares de benefícios na previdência social. Só que, por que esses 520 dólares seriam suficientes? A Marta, a Nancy, ela não fala nada. Ela só fala que esses benefícios de 520 dólares poderiam garantir a segurança econômica de Marta na velhice. Mas a Laurence bate nessa análise porque ela carece de duas formas. Em primeiro lugar, muito desses 520 dólares não seria devido a renda imputada a Marta. Porque a Stout presume que a Marta, em algum momento da vida, vai trabalhar. Ela vai ter o direito da previdência sendo garantida em outros momentos da vida. E um segundo ponto é que a Stout não oferece nenhuma análise porque esses 520 dólares seriam um nível apropriado de benefício. Enfim, supondo aqui que mais dos empregados mereçam de segurança de renda na aposentadoria, seria improvável aqui que 520 dólares por mês ou 6.240 por ano fossem segurança, dessem segurança suficiente para fornecer essa segurança de renda aí na aposentadoria. Bom, vista essas mulheres, uma questão que ela apresenta é a visualização do outro objetivo dessas teses feministas. E é uma armadilha em ajudar as mulheres como elas estão. Ao invés de ir ao encontro do outro objetivo feminista, que seria tentar modificar os papéis tradicionais, esse outro objetivo é um pouquinho mais criticável, porque é o tradicional se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E é justamente porque, embora essa preocupação da Stout tente ajudar as mulheres como elas estão, qualquer tentativa de fazer isso envolve perigos aqui para as feministas. O primeiro problema seria, justamente, embora que intelectualmente consistente, tanto para mudar os papéis do gênero e ajudar os papéis do gênero tradicional, tentar cumprir esses dois objetivos, praticar muitas tentativas em promover um objetivo só, vai, de certa forma, preterir o outro objetivo. E aí o Lawrence vai citar outra autora, que é a Annie Alswood, que ela vai discutir esse problema durante o artigo e vai usar a reforma da Previdência como exemplo. Bom, e aí o Lawrence, depois desse comentário impertinente, ele vai falar sobre duas maneiras pelas quais a Stout ilustra esse conflito. O primeiro é que existe a probabilidade de benefícios da Previdência Social para donas de casa de desencorajar algumas mulheres de trabalhar fora de casa. E a segunda é saber se o plano da Stout poderia ou deveria ser implementado em uma maneira formalmente neutra em termos de gênero. Isso é, serviria tanto uma imputação de renda para donas de casa e tanto para donos de casa. Mas indo para o primeiro ponto, e aí ele fala, amaldiçoado se você fizer, amaldiçoado se você não fizer. Então, embora mal reconhecido pelo Stout, esses benefícios conjugais da lei atual, eles são umas tentativas imperfeitas, mas é muito melhor do que nada para fornecer aqui a segurança para a aposentadoria, para as donas de casa dependentes dos maridos. Em última análise aqui, eles promoveriam o objetivo feminista de ajudar as mulheres nos papéis que elas desempenham atualmente, e não tentar modificar os papéis. Mas esses objetivos, eles são fortemente criticados pela perspectiva feminista das mudanças dos papéis de gênero. Tem uma observação do Edward McCaffrey, que observa que a estrutura atual dos benefícios fiscais da lei atual, e essa é uma análise pertinente, ela incentiva as mulheres a ficarem em casa. Por quê? Os primeiros dólares das mulheres são tributados, mas elas não recebem nenhum benefício desse imposto. justamente porque os benefícios associados ao marido, ao cônjuge, são muito maiores do que esses benefícios que elas começam, essa parte inicial de quando ela começa a trabalhar, que ela já tinha o direito. Então é melhor, para a legislação atual, financeiramente, para a mulher manter o seu trabalho dentro de casa. Porque se ela sair para trabalhar, ela vai ser tributada e vai perder esse benefício do marido. Então uma lei que alcança algum bem em termos de ajudar aqui as mulheres como elas estão, nas condições que elas estão, essa lei vai ser criticada porque vai perpetuar esses estereótipos de papel de gênero. E muitas das vezes é difícil aqui ou impossível promover um objetivo feminista sem colidir com outro. Como a lei atual, a proposta de Stout, ela desencorajaria as mulheres a trabalhar fora de casa porque elas obteriam uma pouca adicional cobertura aqui da Previdência Social a partir de um imposto significativo que as mulheres seriam obrigadas a pagar. Esse efeito, apesar dele não ser tão intenso quanto o efeito da lei, ele existiria, esse efeito desencorajador. E aí a gente lembra da natureza altamente progressiva dos benefícios da Previdência Social, nos quais os primeiros dólares dessa renda média indexada aí são substituídos por 90%, a segunda faixa é substituída por 32% e os últimos por 15%. Os ganhos de mercado aqui da esposa, elas seriam aqui empilhados junto com as rendas imputadas que já iam ter absorvido todos os 90% da primeira faixa e boa parte das faixas de 32%. E aí, só que ela vai ter que pagar integralmente o imposto aqui sobre a folha de pagamento nos seus ganhos de mercado, mas por causa justamente dessa progressividade, esse ganho que vai ser altamente tributado vai ser substituído apenas por 32% ou 15% ali de benefício adicional na aposentadoria. Então, metade aqui da parte da própria esposa, dos ganhos da própria esposa, seriam somadas. A metade da participação dela nos ganhos junto com o marido. E aí, assim, produziria poucos benefícios, quase nenhum benefício se ela participasse já dos ganhos do marido já como se encontra, né? Que já colocam o benefício aqui no nível máximo. E além disso, desse desincentivo na prática, existe também uma questão afeta ao simbolismo, né? Que qualquer legislação com dispositivos especiais para donas de casa constitui aqui uma validação do Congresso pelos gêneros tradicionais dos papéis. Então, amigo, não importa que o Congresso aqui faça nessa área, porque ele vai estar sujeito a ataques de alguma perspectiva feminista, porque ele vai estar descumprindo um objetivo. Se ele não protege as donas de casas, ele vai estar valorizando apenas a versão masculina do trabalho. Se ele protege as donas de casa, ele vai estar perpetuando estereótipos sexistas. Então, não tem jeito, né? E um outro ponto que o Lawrence critica, a teoria da Nancy, é sobre um ponto de vista de uma... e a neutralidade sexual formal, né? Porque a Stauds, ela contempla um imposto e benefícios explicitamente baseados em um sexo, no caso, o sexo feminino do sistema. Então, sob essa proposta, as mulheres, elas estariam sujeitas ao imposto sobre o trabalho doméstico e com direitos aos benefícios deles decorrentes. Por outro lado, aqui não haveria nenhum benefício para os homens. e aqui o Lawrence destaca que o benefício baseado em sexo, é lógico que vai tender ao colapso, ao desastre. No nível simbólico, ele enviaria a mensagem de que o governo determinou oficialmente que o trabalho doméstico seria um trabalho de mulher, já que não estaria colocando essa tributação sobre um trabalho doméstico masculino. E as feministas poderiam interpretar essa mensagem aqui como uma mensagem normativa. e não apenas que as mulheres de fato realizam as maiorias das tarefas domésticas, mas sim que isso seria um fardo das mulheres justamente porque estaria na estrutura normativa. E os homens, eles interpretariam essa mensagem não como mensagem normativa, mas como mensagem descritiva de que os homens não realizam nenhum trabalho doméstico. E talvez alguns poderiam ficar até ofendidos porque essa descrição não seria verdadeira para boa parte deles. Deixa eu dar uma olhada aqui. acho que dá tempo de fazer pelo menos o KITIP, que é o sexista fideicomisso da propriedade de interesse rescindível qualificado. É um outro ponto de outra pessoa, mas da Nancy, encerro a Nancy por aqui, mas é uma visão de um KITIP fideicomisso. A visão geral, eu tive que recorrer à Wikipédia para entender essas questões. o fideicomisso KITIP, o KITIP Trust, que é, na tradução, fideicomisso de propriedade de interesse rescindível qualificado, ele é frequentemente utilizado aqui para tirar vantagem aqui da dedução matrimonial e ainda controlar a distribuição final, algo meio paternalista, a distribuição final dos bens no momento da morte do cônjuge sobrevivente. E aqui nos Estados Unidos, cada cidadão vai receber aqui um crédito de imposto aqui sobre doações ou de herança. E aí, quando as doações ou os legados excedem o valor desses créditos, seria cobrado assim um imposto sobre esse excedente, né? Então, para o fim de imposto da propriedade, qualquer propriedade que passe do cônjuge sobrevivente de um falecido diretamente, ah, avô morreu, vai passar para avó homem e mulher, ela não está sujeita a imposto de doação à propriedade. O problema é quando isso pula um nível da cadeia genealógica, né? Se, por exemplo, passar do avô para o neto, isso seria tributado. Ainda assim, se essa propriedade que era do avô passou para o cônjuge sobrevivente e esse cônjuge sobrevivente passou para sei lá quem, seria tributado, né? Porque essa propriedade seria, daria nome do avô e, enfim, uma vez que já não foi tributado diretamente, agora vai ser tributado, né? Bom, a exceção, a regra seria o kit IP fideicomisso, né? As vantagens disso é que esse fideicomisso dessa propriedade de interesse rescindível, ela permitiria que o indigido, que seria o concedente, ele deixa ativos para o cônjuge sobrevivente e também quando morto, né? Já através do contrato, lógico, ele determine como esses ativos que estão do fideicomisso, eles seriam divididos após a morte do cônjuge sobrevivente. Então, eu sou casado com você aí do vídeo, eu morri, só que eu morri, eu deixei os bens nesse fideicomisso, nesse trust. Esses bens podem estar sob o seu controle, mas quando você morrer, você morrer, eu vou definir, eu já vou ter definido previamente para onde vai esse bem, né? Então, você teria só basicamente o gozo dessa propriedade, né? Você não poderia dispor livremente, mas, e eu estaria controlando, né? Esses fundos, eles são comumente utilizados aqui no planejamento imobiliário e são especialmente úteis aqui quando existem, por exemplo, beneficiários aqui de um casamento anterior, né? Mas aqui, o concedente, ele morre antes do cônjuge sobrevivente, né? Com esse kit IP, um imposto de propriedade, ele não é cobrado no momento da morte do primeiro cônjuge, mas só da morte do segundo cônjuge. Então, eu sou casado com você novamente. Morri, você não vai pagar, você não vai pagar um imposto sobre a propriedade que eu deixei pra você. Por quê? Porque eu não deixei pra você, eu deixei pra outra pessoa lá na frente, né? Quando você morrer e tiver controle dessa propriedade, aí sim, essa pessoa que receber essa propriedade que eu determinei, né? Antes de eu morrer, vai incidir um imposto sobre doação, sobre a transferência, né? Então, com essa visão geral, isso que é kit IP, a gente entende onde a gente está querendo chegar. Porque quem tem, basicamente, as propriedades no nosso mundo sexista, machista, são os homens. Assim, quando os homens morrem, eles não deixam ir morrer pra esposa. Eles acham que a esposa, basicamente, não teria a melhor, não saberia a melhor forma de utilizar esses bens. e por isso, pensando na melhor forma de utilizar o bem, ele não deixa o mal pra esposa, mas deixa no fideicomisso e quando, e não deixa a esposa na merda, na mão, né? Deixa um lugar pra ela morar, e é claro, eu tô falando de uma casa aqui, por exemplo, de propriedade de uma casa, mas, é o dar, mas não dá, né? É você dar com uma mão e fechar com a outra, né? E você vai definir, justamente porque você tem medo que essa esposa faça com, ou ex-esposa faça com o móvel, deixa eu ver quanto eu tenho de bateria, 5%, vou só um pouquinho mais à frente, e aqui, voltando pro texto, vai trazer um histórico sobre o Skit IP, que como parte das mudanças extensas das leis tributárias de bens e doações, em 1981, o Congresso, ele fez duas modificações aqui estruturais na tributação entre transferências e cônjuges. Primeiro, ele, tratou o casal aqui, isso vai ser importante no próximo ponto, ele tratou o casal aqui como uma unidade tributável para fins de imposto sobre transferência e previu aqui um limite ilimitado de dedução matrimonial de transferências para o cônjuge direto, né? Em segundo lugar, ele previa aqui que a dedução matrimonial, ela estaria disponível apenas para transferências diretas para um cônjuge e para transferências para esses fideicomissos, para esses trusts, sobre os quais esse cônjuge receptor, ele teria um poder geral de nomeação, mas, também, quanto a transferências para um novo tipo de confiança conjugal. então, o imposto em si sobre transferência não incidir sobre essa transferência assim que morreu, só posteriormente. Sobre essas regras, se é que um falecido deixa uma propriedade para um fideicomisso com uma renda vitalícia, porque não precisa ser basicamente um imóvel, uma casa, pode se deixar em uma conta bancária e durante essa conta bancária esse cônjuge sobrevivente pode ter rendimentos mensais, enfim, sobre essas regras, esse kit IP, se um falecido deixa a propriedade para o fideicomisso com uma renda vitalícia para o cônjuge sobrevivente e também o restante para qualquer pessoa escolhida pelo falecido e o executor aqui do falecido faz a escolha pelo kit IP, a propriedade ela não vai ser incluída no patrimônio tributável do falecido, como se essa instituição de um fideicomisso desse fundo que vai ficar blindado dessa tributação assim que morre, mas depois que o cônjuge que sobreviveu que está tendo o gozo disso, morre aí sim perde essa blindagem do fideicomisso e aí pode incidir os impostos sobre as transferências. Só que essas regras do kit IP elas foram criticadas como sexistas por alguns professores que aí ela cita que é o Andy Gerzog e a Mary Fellows essas duas autoras elas argumentam o Gerzog ela argumenta que as disposições do kit IP elas são baseadas em estereótipos sexistas uma vez que as regras surgiram em um clima de paternalismo que seria na visão dela degradante para as mulheres e Gerzog tanto Fellows elas argumentam que essas regras elas trazaram prejuízo financeiro para as próprias viúvas ao encorajar os maridos a deixar apenas os life states ao invés da posse total com a propriedade com sua capacidade de expor enfim de vender esses life states eles são os bens de vida ou seria um arrendamento vitalício que o próprio nome já diz que o proprietário desse life state ele é um inquilino vitalício até morrer ele é um inquilino ele não tem essa propriedade esse life state seria uma propriedade de bens móveis que em termos legais só terminaria com a morte dessa pessoa e quando morre poderia ou reverter para o proprietário original ou passar para outra pessoa como o proprietário original tinha morrido que seria o cônjuge que passou esse imóvel vai geralmente para outra pessoa então esses life states a possibilidade de haver esses life states encorajam o próprio marido que vai morrer a não deixar o imóvel para a esposa já que tem essa opção ele utiliza dessa opção então uma linguagem um pouquinho mais forte fellows classifica essas regras do que é TIP como reveladores da subversão do patriarcado dos direitos de propriedade das mulheres casadas e acusa os elaboradores dessas regras como regras de moral estúpida pouca bateria isso me preocupa mas já estou acabando esse ponto então embora essas regras sejam formalmente neutras quanto aos gêneros e realmente são só que a realidade não é assim tanto o Gershoy como o fellows eles alertam e avisam que suas críticas se baseiam nas regras habituais e as situações que o marido é o proprietário e sempre morre antes e a esposa é a viúva sobrevivente enfim existe essa crítica quanto o KITP KITIP embora elas não sejam formalmente façam formalmente essa descrição entre o sexo há essa questão de realidade em que pese o Lawrence refutar que não necessariamente segundo ele não necessariamente essas regras são sexistas tanto aqui nas premissas quanto aos efeitos e relata que tanto o Gershoy quanto o fellows eles não conseguiram provar esses casos feministas contra o KITIP basicamente são esses pontos que eu trago sobre esse fideicomisso e sobre esse porque ele seria aparentemente sexista eu concordo que seja sexista Lawrence não concorda Gershoy e fellows concordam já está 3 a 1 como é só uma pessoa assistindo provavelmente ganhei de você eu Obrigado.